Conexão E na antiga marreba, marreba é aquele. Na reba, marreba. Porque ele, porque ele, marreba. Marreba, marreba é aquele. Marreba é aquele. Marreba é aquele. O mundo tem que dizer, muito quer dizer, muito quer dizer. E o saíra, melhor que eu te viro, melhor que eu te viro. E aí.